Olhem só! Ennit! Mandou bem no efeito surpresa. Peguem o cinto, nada mais importa. Que cavaleiro não é, Didi? Uma raça em extinção, Didi. Aconteceu outra vez. Cuidado, monstros! Atirem! Fátima, não nos dê a menor atenção, Didi. Ele deve ser punido, Didi. Ah! 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 Como pôde me trair, Ennit? Depois de tudo o que fiz, fiz por você. Não me culpe por traí-lo. Eu queria que você se acertasse, não que destruísse o universo. Fique longe do meu filho. Cronos. Puxa, você é bom. Ele não é bom. Olha o que acontece ao seu redor. Olhe para o céu. Muito bonito. Fique conosco, amigo. Temos um problema aqui. Certo? Você tem razão. Isso pede outra abordagem. Você vai me amar da próxima vez. Onde ele vai? Não sobrou nada. É claro que sobrou. O princípio do tempo. Ele pode gerar tudo. Fazer de si mesmo um deus. Isso só se ele chegar lá primeiro. Os Lanternas Verde têm uma lenda. Ninguém pode ver o princípio do tempo. É uma lei universal. Avisa isso para ele. Inserindo o programa. Seja rápido. Estou começando a ter problemas com os freios. Batman, isso tudo aconteceu mesmo? Talvez. Então, nós vencemos. Tudo voltou ao normal? Foi um corte muito feio, John. Não se lembra de ter saído em missão pela liga hoje? Acabei de chegar. A linha do tempo voltou ao seu equilíbrio. Nós somos os únicos a lembrar do que houve. Eu acho que isso complica tudo. O que houve com o Cronos? Eu reprogramei o cinto para garantir que Cronos nunca volte a existir.